Olá, eu sou o professor Carlos Xavier e você está no meu canal Teodidatas. Vamos dar continuidade ao estudo a respeito da Palavra de Deus. O vídeo anterior foi um vídeo que faz uma relação entre a Cristologia, o estudo da pessoa de Cristo, e a Palavra de Deus, e a Bíblia, melhor dizendo, e as Escrituras, por isso o seu título, Da Palavra Viva à Palavra Escrita, e as considerações do vídeo anterior necessariamente introduzem a reflexão a respeito das ideias de inspiração e inerrância das Escrituras. Então, sobre isso será este nosso vídeo, sobre a inspiração e sobre a inerrância das Escrituras. Lembrando que esse é um conteúdo que eu tenho desenvolvido, já comecei a desenvolver, para as aulas da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Alameda. Estou aproveitando o conteúdo, adaptando, claro, também, para expor aqui no Teodidatas, e, especialmente nesse tempo aí de quarentena, por conta do coronavírus, vamos aproveitar, então, para estudarmos a Palavra de Deus, para estudarmos as Escrituras juntos. Então, antes de começar o conteúdo, eu gostaria de pedir para você que, se você não for inscrito no canal ainda, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus irmãos em Cristo, e, é claro, deixe o seu like e deixe o seu comentário nesse vídeo aqui. E isso é muito importante. Mas vamos lá. Vou apenas recapitular duas ideias muito importantes do vídeo anterior, da aula anterior, até podemos chamar assim. Esses vídeos, inclusive, têm um formato um pouquinho mais comprido do que os vídeos que eu normalmente posto aqui no Teodidatas, mas isso é de propósito, porque eles têm esse formato de aula. Vamos recapitular brevemente duas ideias básicas, centrais, do vídeo anterior. Primeiro, nós afirmamos, começamos com essa afirmação tipicamente protestante, tipicamente evangélica, de que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, por isso é importante estudarmos as Escrituras, mas é importante também nós sabermos como nos aproximarmos das Escrituras. E o grande fundamento, o grande texto-chave, o texto-chave para essa aproximação foi Efésios 2.20, utilizado lá naquele vídeo, e agora a ideia é que vamos retomar. O que diz Efésios 2.20? Efésios 2.20 nos diz que a igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, uma alusão respectivamente ao Novo e ao Antigo Testamento, como nós vimos, e desse fundamento dos apóstolos e dos profetas. Quer dizer, da própria palavra de Deus escrita, das Escrituras, da Bíblia, Cristo Jesus é a própria pedra angular. Então, Jesus é a pedra de esquina, Jesus é aquele que dá sustentação, solidez a todo esse edifício vivo, edifício de pedras vivas, que é a igreja, a igreja do próprio Cristo, que é edificada sobre Cristo e sobre a palavra de Deus, o fundamento dos apóstolos, o Novo Testamento, e dos profetas, o Antigo Testamento. Então, se Deus precisava necessariamente deixar uma palavra escrita para que nós tivéssemos acesso à sua revelação, agora o que nos cabe questionar é o primeiro ponto que nós vamos trabalhar nesta aula. Como Deus inspirou aqueles homens? Como foi a inspiração daqueles homens? Existe uma diferença interessante entre revelação e inspiração. A revelação é a manifestação de Deus, do próprio Deus, na história. A inspiração é uma atuação de Deus numa pessoa para que aquela pessoa faça aquele registro. Então, revelação e inspiração não se confundem. Para você entender bem, vamos pegar dois exemplos aqui. Com a saída do povo hebreu do Egito, Deus se revelou naqueles seus atos maravilhosos. E Deus também entregou diretamente a lei. Mas Deus também inspirou. Então, esses primeiros aspectos, esses primeiros pontos, os atos miraculosos, os atos de providência divina, são a revelação. Deus se revelando na história. Mas Deus também inspirou Moisés a fazer o registro histórico disso. Vindo para o Novo Testamento, Deus se revelou em Cristo. Cristo é o ponto culminante do processo de auto-revelação de Deus na história. Mas Deus não apenas se revelou em Cristo. Deus também inspirou homens, os apóstolos, e seus colaboradores, pensando em Lucas, em Marcos. Deus inspirou apóstolos. Lembrando que eu entendo que Paulo é um dos doze, inclusive. Paulo é que ocupa o lugar de Judas e não Matias. Deus inspirou apóstolos para registrarem. Então, a revelação é uma coisa, a inspiração é outra. Mas a inspiração é importante. Como foi que Deus inspirou aqueles homens? Se Deus inspirou aqueles homens, como ele se relaciona conosco hoje? Deus se relacionou com aqueles homens por meio do seu Espírito, para a inspiração. Existe um relacionamento parecido com esse, nos mesmos termos que esse conosco hoje. E aí uma outra questão. Se a Bíblia foi inspirada por Deus, ela é infalível ou inerrante? Essa é a última questão que nós vamos investigar na nossa aula de hoje. Bom, vamos começar com a inspiração das escrituras. O texto-chave, o texto básico aqui, já deve ter vindo à sua mente, é 2 Timóteo 3,16, que diz assim, Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Esse para, essa finalidade da escritura, eu vou deixar de lado. Seria muito interessante estudar cada uma dessas finalidades que a escritura tem, mas eu vou ficar só com a primeira parte do verso. Toda a escritura é divinamente inspirada. A palavra grega utilizada por Paulo aqui é teopnestos. Eu vou deixar um esquema desse estudo aqui na descrição do vídeo e também outros vídeos que são interessantes para você aprofundar o estudo, especialmente o vídeo anterior. Mas essa palavra grega teopnestos, veja que ela é formada por duas palavrinhas também, uma teós, Deus, e pnestos vem da palavra pneuma, que é a palavra espírito ou sopro, ou vento. Então veja que interessante. Nós poderíamos dizer, ou traduzir de forma mais literal, que toda a escritura é soprada por Deus ou divinamente expirada, fazendo um jogo de palavras aqui com a respiração humana. Porque o processo de inspiração é o processo de colocar o ar para dentro do pulmão. E aí, soltar o ar, soprar é que a expiração. Então a escritura ela é divinamente expirada ou soprada por Deus, adaptando a linguagem mais corriqueira, divinamente inspirada ou inspirada por Deus. Mas vamos ficar com o soprada por Deus aqui, porque como eu demonstrei no original, no grego, há uma alusão a essa ideia de que Deus soprou, mas que o Espírito de Deus atuou sobre esses homens, porque a palavra pneuma, que dá origem a expressão pnestos, que compõe esse adjetivo composto, teopnestos, essa palavra pnestos vem de pneuma, e pneuma significa tanto espírito quanto sopro, nessa ambiguidade intencional da língua grega e também do hebraico. Isso também é visto no hebraico. Bom, então nós vemos que foi uma atuação especial do Espírito Santo inspirando aqueles autores, soprando a palavra de Deus sobre aqueles autores. E aí nós temos um ponto importante que é uma necessidade também de elucidar o sentido da palavra inspiração. Porque quando nós falamos na inspiração das escrituras, nós estamos falando de uma atuação específica, de uma atuação especial do Espírito Santo sobre aqueles homens. É diferente do emprego corriqueiro do substantivo inspiração ou do adjetivo inspirado. Quando nós dizemos que uma pessoa está inspirada, hoje, nós não estamos fazendo alusão à inspiração das escrituras, à inspiração típica da atuação do Espírito Santo no processo de redação das escrituras. Nós podemos dizer que um artista está inspirado, nós podemos até dizer que um pregador foi muito inspirado no seu sermão ou que um autor foi inspirado num livro, seja num livro secular, seja até num livro cristão. Mesmo que nós estejamos utilizando essa expressão ou essas expressões inspiração e inspirado num contexto cristão e mesmo que haja sim um relacionamento do Espírito Santo com aquela pessoa que pregou um sermão inspirado, que foi muito inspirada para escrever um livro, um material devocional, uma reflexão, o que quer que seja, ainda assim, essa inspiração é no sentido de que a pessoa foi muito feliz, que a pessoa foi muito... o que ela produziu foi um conteúdo muito impactante, seja na perspectiva secular, seja até mesmo na perspectiva cristã. claro que a pessoa, o cristão, quando faz isso, ele tem, sim, uma vida, um relacionamento com o Espírito Santo de Deus e o Espírito Santo pode trabalhar na vida daquela pessoa, mas isso não coloca o resultado do trabalho daquela pessoa em pé de igualdade com as escrituras. Então, isso é muito importante porque isso vai trabalhar, vai desembocar na ideia da tradição da igreja. A inspiração, essa atuação especial do Espírito Santo para revelar a palavra de Deus, ela se limitou aos profetas do Antigo Testamento e aos apóstolos do Novo Testamento. Então, o que nós chamamos de tradição da igreja na perspectiva protestante, ela é apenas a atividade de interpretação que foi feita ao longo da história em cima das escrituras. A tradição da igreja é, sim, muito importante. Você deve estudar aquilo que foi já dito no passado sobre as escrituras, sobre a teologia, porque você pode evitar cometer os mesmos erros e você pode partir daquilo que já foi feito no passado. Nós não precisamos inventar a roda teológica, etc, 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 mas essas coisas não têm caráter normativo. Essas coisas servem apenas para nos inspirar naquele segundo sentido, a buscar uma interpretação que seja mais correta, que seja mais ajustada ao sentido das escrituras, o sentido que as escrituras têm em si mesmo. Porque a inspiração foi da escritura, da palavra de Deus e outra coisa é que a inspiração foi feita na língua original. Por isso, é importante sim conhecer o original, especialmente quando você está buscando uma compreensão doutrinária das escrituras. Não estou falando que na leitura devocional o cristão deva examinar os originais, nada disso, até porque seria impossível, tanto para quem conhece os originais, as línguas originais, e vai fazer uma leitura devocional quanto para qualquer cristão. O que eu estou dizendo é que na sua leitura devocional você não vai fazer doutrina, você não vai sair com um insight mirabolante e dizer ah, Deus me falou isso. Você conferiu com o original porque às vezes Deus pode estar te falando, você pode achar que Deus está te falando algo que você está percebendo ou inferindo a partir da sua tradução. E a tradução não é a melhor, a mais adequada muitas vezes. Só que eu vou trabalhar uma diferença de tradução importante do ponto de vista doutrinário, inclusive. Mas o que eu quero dizer é que nós temos que tomar muito cuidado porque essas interpretações que tendem a ter essa carga doutrinária elas precisam ser feitas de forma muito prudente, muito minuciosa e outra coisa, o cerne doutrinário do cristianismo para mim ele é muito restrito. Isso tem a ver com a própria forma como Deus se revelou, as próprias limitações do homem para ter acesso à revelação de Deus e o vídeo que eu tenho aqui no canal sobre as quatro heresias naturais do cristianismo esse vídeo delimita pelo menos de forma negativa aquilo que é essencial e aquilo que realmente pode ser considerado doutrina. No restante se nós estivermos agindo como se tivéssemos o mesmo tipo de inspiração dos apóstolos porque no fim é isso o que esse tipo de atitude denota no restante se nós estivermos agindo como se tivéssemos o mesmo tipo de inspiração dos apóstolos e dos profetas pensando no antigo e no novo testamento nós vamos nos atrapalhar. Mas então já temos bem claro que a Bíblia foi soprada por Deus as escrituras foram sopradas por Deus e que esse então foi um processo muito especial de inspiração que ocorreu na vida dos autores bíblicos. Agora como que foi isso? Nós temos basicamente duas opções eu não vou trabalhar todas as possibilidades mas nós podemos resumir as duas possibilidades todas as hipóteses a duas possibilidades. Como se deu essa inspiração? Nós temos por um lado uma inspiração mecânica ou a postulação de uma inspiração mecânica algo como que Deus colocando todas as palavras na mente dos indivíduos algo como se fosse uma espécie de ditado da parte de Deus e nós temos por outro lado uma inspiração dinâmica quer dizer Deus vai trabalhando na vida do indivíduo e nessa perspectiva da inspiração dinâmica o trabalho de Deus sobre a vida pregressa do indivíduo do autor bíblico é muito importante e se você for analisar todas as pessoas envolvidas com a redação da palavra de Deus você vai perceber que houve um trabalho da soberania e da providência divina sobre a vida daquelas pessoas preparando-as para que elas estivessem aptas a ter essa sintonia com o Espírito Santo vamos colocar assim e então expressarem a palavra de Deus de maneira que o ato de redação inspirada é apenas o ponto culminante de um processo e de um processo na vida daquela pessoa mas essa inspiração ela não seria uma inspiração mecânica uma inspiração do tipo de um ditado mas uma inspiração dinâmica quer dizer o Espírito Santo atuando na vida daquela pessoa para que aquela pessoa com a sua linguagem com o seu estilo com o seu vocabulário tudo isso é muito percebido no aspecto humano da mensagem no aspecto humano da Bíblia porque a Bíblia foi sim escrita por diferentes autores mais de 40 ou cerca de 40 ao todo num período de 1500 1600 anos então cada autor deixa sua contribuição em termos de linguagem em termos de estilo literário em termos de vocabulário e isso é perceptível como o fator humano da escritura mas Deus então está inspirando aquela pessoa para que o resultado final da mensagem seja palavra de Deus isso aqui é algo muito importante entender que Deus trabalhou na vida pregressa do ser daquele indivíduo e entender que o Espírito Santo está trabalhando ou trabalha de uma forma trabalhou de uma forma dinâmica para a produção do resultado final que é a palavra de Deus escrita lembrando também que o que confere autoridade às escrituras é a pessoa de Jesus então a revelação de Deus está em Cristo e tudo isso todo esse processo ele tem em vista a pessoa de Jesus bom eu já fundamentei a ideia da inspiração em 2 Timóteo 3 16 vamos tentar fundamentar essa ideia da inspiração dinâmica em 2 Pedro capítulo 1 versos 20 e 21 e aqui eu vou precisar fazer um ajuste alguns ajustes na tradução na verdade um primeiro é acrescentando algo que me parece que está implícito e o segundo é fazendo uma tradução própria na verdade os pontos-chave aqui eu mesmo traduzi de maneira direta me baseei no texto da Almeida Corrigida Fiel mas fiz as adaptações necessárias por quê? porque eu tenho algum acesso ao original então eu consigo eu tenho essa possibilidade de examinar criticamente a tradução que eu tenho em mãos até mesmo traduzir direto do Novo Testamento se precisar aqui eu não traduzi direto o texto eu apenas adaptei onde foi necessário então 1 Pedro capítulo 2 Pedro capítulo 1 versos 20 e 21 sabendo primeiramente isto que nenhuma profecia da escritura aqui a profecia é uma alusão ao ministério profético pensando em Efésios 2 20 pensando especificamente argumentando em termos de Antigo Testamento mas isso aqui vale para a inspiração do Novo Testamento também que nenhuma profecia da escritura é de explanação própria essa aqui foi a tradução que eu fiz é de peculiar interpretação peculiar elucidação às vezes vai dizer assim a tradução mas é de explanação própria ou seja aqui eu acrescento em itálico explanação própria do autor humano quer dizer aquela pessoa não falou por ela mesma existe um componente humano o histórico o estilo o vocabulário mas aquela pessoa não falou por ela mesma e aí Pedro vai explicar porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum mas os homens santos de Deus falaram conduzidos pelo Espírito Santo então veja o Espírito Santo conduzindo essas pessoas no processo de redação da escritura aqui tem uma observação interessante que tem a ver com aquilo que eu estava falando no começo ou mais no começo sobre a necessidade de conhecimento do original esse conduzidos pelo Espírito Santo aqui é um verbo no modo participio que é o verbo carregar basicamente o verbo levar ao meio da corrigida fiel que é a tradução que eu usei de base aqui ela usa foram inspirados pelo Espírito Santo e se você for comparar com com 2 Timóteo 13,16 lá no português também vai ter o mesmo adjetivo inspirado mas lá é uma palavra única até o pnestos inspirados a escritura é inspirada por Deus ou soprada por Deus e aqui não é o adjetivo soprado inspirado é conduzido quer dizer o Espírito Santo conduzindo nesse processo então nós até poderíamos pensar se Deus sopra porque a escritura é soprada por Deus então o Espírito Santo conduz os homens nesse processo de redação da escritura tá bem então a gente estabeleceu o sentido de inspiração inspiração dinâmica não um ditado mas um trabalho do Espírito Santo sobre a vida dos homens tanto na vida pregressa quanto no processo de redação propriamente é um processo que é um trabalho do Espírito Santo que não se repete que se encerrou com os apóstolos então existe uma expressão que ela é usada no círculo sensacionista que é a expressão da última pá de cal na sepultura do apóstolo João não estou fazendo alusão a essa expressão aqui como os sensacionistas fazem porque eu não creio não vejo fundamento bíblico para afirmar a cessação de todos os dons do Espírito mas óbvio a cessação das manifestações do Espírito mas obviamente a cessação da inspiração das escrituras deve ser um fato a cessação da inspiração da forma como Deus inspirou os profetas do Antigo Testamento e os apóstolos do Novo Testamento é um fato porque do contrário a palavra de Deus continuaria sendo escrita e a Bíblia não seria nossa única regra de fé e prática agora obviamente se você olhar a escritura como um todo a Bíblia como um todo você vai encontrar eventos históricos nos quais um processo de inspiração dinâmica ou algo próximo de um processo de inspiração dinâmica se verificou por exemplo Deus entregando diretamente a lei no Monte Sinai ora é Deus falando Deus falando equivale a um ditado só você anotar está tudo certo mas ainda assim o homem que fez aquela anotação e que escreveu todo o restante dos livros onde aquelas anotações estão encontradas são encontradas pensando especialmente a partir do Êxodo esse homem foi também inspirado por Deus num processo de inspiração dinâmica para o restante da escritura que produziu da mesma forma Jesus e os apóstolos existem porções dos evangelhos que consistem nas palavras específicas de Jesus e aqui nós podemos imaginar que os apóstolos estavam tomando nota das palavras de Jesus Mateus por exemplo sendo um publicano devia estar muito acostumado a um processo de anotações escritas uma contabilidade o que você pode transpor para um relato escrito Mateus devia estar acostumado a manter registros escritos de todas as coisas que envolviam a sua profissão anterior então agora como um apóstolo ele pode ser um dos que tomou nota eu particularmente creio que o evangelho de Mateus tenha sido o primeiro a ser escrito e aí você já tem uma inferência interessante não é doutrina isso aqui não é nada mas uma inferência interessante dentro desse nosso processo de especulação ora aquilo que os apóstolos anotaram e depois guardadas essas fontes transcreveram consultando essas fontes de anotação de Cristo transcreveram nos evangelhos isso é palavra ditada de Deus Jesus como o logos de Deus o filho de Deus o próprio Deus feito homem essa inspiração é uma inspiração direta o registro dessas palavras é um registro entre aspas mecânico mas a autoria dos evangelhos das cartas toda essa autoria ela é uma autoria inspirada por Deus de uma forma dinâmica e não mecânica tá bom o nosso último ponto desta aula aqui o nosso último ponto deste vídeo diz respeito a inerrância ou infalibilidade então se a bíblia ela é inspirada então seria lógico concluir que ela também é inerrante ou infalível e aqui muitos podem pensar que inerrante e infalível ou inerrância e infalibilidade funcionam como sinônimos e você pode até sem maior rigor trabalhar como se fossem sinônimos mas na linguagem teológica existe uma certa diferença entre inerrância e infalibilidade tá bom pra trabalhar essas duas ideias eu vou pegar aquela afirmação que nós trabalhamos no vídeo anterior e que nós retomamos no começo desse vídeo que diz respeito a escritura como nossa única e infalibilidade não como nossa única regra de fé em prática eu já comecei já introduzi a ideia aqui aí a bíblia como nossa única regra de fé e prática e agora vou acrescentar em locais estratégicos aqui da sentença ou o adjetivo inerrante ou o adjetivo infalível e com isso eu já trabalho as diferenças a primeira afirmação então é a afirmação de que a bíblia é a nossa única e inerrante regra de fé e prática isso é chamado de inerrância plena bíblia como nossa única e inerrante regra de fé e prática veja que aqui o inerrante classifica a bíblia ou qualifica a bíblia a bíblia é a única e inerrante única é um adjetivo de bíblia e inerrante também então a bíblia é a única regra mas a bíblia também é inerrante quer dizer única é adjetivo de regra na verdade mas o inerrante aqui qualifica a bíblia então a bíblia como algo inerrante a bíblia como não contendo erros e isso aqui da forma como eu vou trabalhar nós vamos trabalhar a inerrância plena eu vou deixar de lado a ideia de inerrância absoluta porque ela simplesmente não se sustenta diante dos próprios exemplos que nós vamos trabalhar então inerrância inerrância plena que particularmente é a visão que eu adoto mas nós podemos ainda avançar ou trabalhar a ideia de que a bíblia é a nossa única regra infalível de fé e prática e essa infalibilidade veja que o infalível aqui qualifica regra então a bíblia como única regra infalível de fé e prática e essa regra além de ser infalível é de fé e prática então isso aqui é bem importante essa infalibilidade também é chamada de inerrância limitada para contrapor a ideia de inerrância plena vamos começar com a inerrância limitada ou com a infalibilidade o que diz a infalibilidade ou inerrância limitada a infalibilidade ou inerrância limitada considera a bíblia inerrante ou infalível apenas em assuntos de fé e prática ou seja a bíblia não tem qualquer erro não tem qualquer falha quando o assunto é salvação a redenção do ser humano em Cristo quando o assunto é doutrina nesse sentido ela não tem qualquer erro mas em outros aspectos em aspectos históricos científicos a bíblia ela pode sim conter erros essa é a afirmação da infalibilidade ou da inerrância e vamos por partes obviamente que se eu entendo que a bíblia ela é inerrante de forma plena eu também vou admitir e afirmar que a bíblia é inerrante em assuntos de fé e prática em matéria de fé e prática que a bíblia é infalível em matéria de fé e prática então obviamente essa visão tem o seu valor e decompondo as coisas assim eu também creio na inerrância da bíblia na infalibilidade da bíblia em matéria de fé e prática mas eu creio que por conta da inspiração nós podemos ir um pouco além na consideração da inerrância das escrituras não de uma forma radical não de uma forma absolutamente dogmática não de uma forma absoluta como alguns tendem a fazer mas nós podemos avançar na compreensão da inerrância das escrituras agora antes disso antes disso eu preciso deixar claro que se alguém afirma a infalibilidade da bíblia em termos doutrinários então ela crê em tudo que a bíblia ensina sobre a pessoa de Jesus essa pessoa crê em tudo que a bíblia ensina sobre salvação e essa pessoa fundamenta toda a sua doutrina eclesiástica toda a sua doutrina cristã toda a sua doutrina religiosa entre aspas na bíblia então eu não tenho motivo nenhum para dizer que essa pessoa não é meu irmão em Cristo então por favor inerrantes plenos e infalíveis defensores da inerrância plena ou defensores da infalibilidade ou da inerrância limitada devem se considerar mutuamente como irmãos não estou falando de maneira nenhuma que inerrância limitada é uma heresia é uma forma bastante sensata bastante razoável de se aproximar das escrituras mas creio que nós podemos ir um pouco além eu vou um pouco além mostrando como eu contemplo essa inerrância plena e já trabalhando alguns problemas porque normalmente a questão aqui ela vai dizer respeito às aparentes contrariedades as aparentes contradições as aparentes inconsistências da bíblia e aí o trabalho em cima desses pontos é um trabalho basicamente de apologética então essa parte final do vídeo ela vai funcionar como um exemplo simples de apologética cristã contemporânea bom pra encerrar então eu creio que a bíblia ela é inerrante na sua plenitude se você se aproximar da bíblia ela vai ser uma palavra inerrante sim não apenas em assuntos de fé e prática mas você não pode tomar essa inerrância de forma absoluta você não pode se aproximar da bíblia de uma forma literalista totalmente literalista totalmente legalista especialmente considerando-se o antigo testamento você precisa compreender a inerrância das escrituras no seu contexto histórico social científico e literário vou repetir a inerrância das escrituras precisa ser compreendida no seu contexto histórico social científico e literário por quê? porque Deus o processo de revelação de Deus se dá na história então essa revelação de Deus ela é progressiva e Deus vai trabalhando nessa sua progressão com um povo e com povos ao redor deste povo sem fazer violência ao contexto histórico e social desses povos então Deus mesmo que tenha chamado Abraão Isaac Jacó o povo de Israel ele não fez violência ao contexto histórico e social de Abraão e seus descendentes do povo de Israel e mesmo daqueles daqueles povos em redor Deus também não faz violência à ciência humana Deus se revelou a revelação de Deus ela é teológica ela não é uma revelação que tem por objetivo fornecer ao homem as utilidades científicas ou fornecer ao homem uma revelação científica Deus não antecipou aspectos da ciência humana que só foram sendo desenvolvidos com o passar do tempo e você tem um problema sério aqui de filosofia da ciência de epistemologia envolvida eu não vou trabalhar isso eu só quero dizer que Deus não faz violência à ciência humana também então a revelação de Deus precisa ser compreendida no seu contexto histórico e científico Deus ele nesse aspecto da ciência nos deixou a nossa própria sorte essa é uma ideia do C.S. Lewis inclusive e Deus também se revela em contextos literários diferentes então se você tem uma literatura que é poesia você precisa considerar a poesia você precisa considerar a finalidade do discurso também por exemplo no livro de Eclesiastes você tem um pessimismo escrachado de Salomão então você não pode querer tomar tudo que está no livro de Eclesiastes como palavra de Deus tem muita coisa ali que é apenas o pessimismo de Salomão sendo externado para levar você à reflexão para que você chegue ao cerne do livro que é a palavra de Deus revelada mesmo então com essas ideias eu posso trabalhar alguns exemplos o exemplo mais simples é o morcego em Levítico 11.19 e Deuteronômio 14.18 o morcego no rol das aves impuras aí alguém vai dizer morcego não é ave morcego é um mamífero que voa então aí está a bíblia não pode ser inerrante porque cometeu um erro de biologia aí a resposta simples para isso é a bíblia é sim inerrante porque ela colocou o morcego como um animal impuro da categoria dos que voam a biologia humana a biologia hebraica em especial se é que se pode considerar que havia uma biologia desenvolvida como ciência ela não tinha esse refinamento e o pentateuco ele é um tratado basicamente no pentateuco além dos aspectos históricos do relato histórico nós temos o registro o tratado da prescrição da lei divina e nesse aspecto em especial o pentateuco trata de prescrições alimentares então o morcego é um bicho que voa que os israelitas não deveriam se comer nessa época do coronavírus também isso fica bem interessante de pensar mas enfim o morcego era um animal impuro que voa por isso ele está junto com as aves do qual os israelitas não deveriam se alimentar deuteronômio e levítico não são tratados de biologia na questão do gênero literário um ponto para reflexão que eu não vou abordar aqui no futuro talvez eu fale sobre isso a criação de seis dias pode dizer respeito a um gênero literário específico empregado por Moisés ali e essa criação de seis dias pode não ser literal veja que eu estou trabalhando com uma escala de com conectores de lógica modal aqui pode não ser literal não estou afirmando nem que é nem que não é no momento eu não tenho opinião formada a respeito disso eu não preciso ter uma opinião formada a respeito da criação de seis dias para ser salvo por Cristo eu preciso crer na queda do homem no pecado e eu preciso crer em Cristo como meu único e suficiente salvador mas só esse exemplo bem simples e eu também não estou falando que quem toma Gênesis 1 e 2 de forma literal está errando só estou falando de possibilidades aqui para introduzir essa reflexão do gênero literário por quê? porque isso aqui é muito importante nós podemos se se Deus se revelou de forma progressiva na história e se a revelação de Deus leva em conta o contexto histórico social científico e até mesmo de gênero literário do momento em que ela foi apresentada nós podemos levar em conta uma escala gradativa agora pensando que se a revelação veio do princípio até Cristo de Cristo para o passado uma escala gradativa de Cristo para o passado em que em razão da centralidade de Cristo nós vamos tomar sim os eventos relativos a Cristo de forma literal a pessoa de Jesus e os seus eventos nós vamos tomar de forma literal isso inclui claro o nascimento virginal isso inclui a ressurreição mas nós não vamos tomar tudo no novo testamento como linguagem literal obviamente há claramente figuras de linguagem empregadas no novo testamento mas a partir do momento em que você começa a retroagir para o passado a partir de Cristo a possibilidade de que a linguagem simbólica a linguagem metafórica tenha sido empregada ela é maior veja com isso você não retira a autoridade da Bíblia com isso você não relativiza a fé cristã mas você trabalha a inerrância das escrituras de uma forma mais adequada à forma como Deus se revelou ao longo da história e Deus escolheu a sua soberania na sua soberania se revelar dessa maneira bom um exemplo que trabalha gênero literário também e que introduz um segundo aspecto que é a diferença entre a inspiração do autor e o discurso que o autor registrou eu falei de gênero literário mencionei o livro de Eclesiastes um outro livro que é uma poesia e uma poesia bastante pessimista vamos dizer assim é o livro de Jó e aí especialmente além da necessidade de nós compreendermos o livro de Jó na sua perspectiva literária que é a poesia nós vamos ter três figuras ali os três amigos de Jó ele faz bildar de Zofar que dentro desse poema falam aquilo que é próprio do seu pensamento não refletem palavra de Deus aliás nem os discursos de Jó podem ser tomados como palavra de Deus mesmo que Jó tenha escrito aquele livro ele foi inspirado por Deus para registrar os fatos e para registrar os discursos do próprio Deus porque lá no final do livro Deus num redemoinho fala com Jó mas os discursos dos amigos de Jó e os discursos do próprio Jó não podem ser tomados como palavra de Deus percebe? e aí então você tem essa diferença que eu procurei mencionar entre o discurso que é registrado e a inspiração do autor ou entre a inspiração do autor e o discurso que o autor registra o autor é inspirado mas os discursos que ele registrou não são inspirados então podem ter afirmações teologicamente equivocadas nos discursos como é o caso dos discursos dos amigos de Jó porque os amigos de Jó pressumpõem uma teologia da retribuição então os discursos do amigo de Jó partem de uma premissa teologicamente equivocada e é exatamente essa teologia da retribuição que o livro de Jó pretende desmontar né agora você pode ter erros teológicos no discurso registrado e você pode ter erros de fato nos discursos registrados e aí com um último exemplo eu encerro essa essa nossa reflexão aqui essa nossa aula em atos 7 e 4 Estevam comete um erro histórico evidente parece até que tem um segundo erro no discurso de Estevam mas aqui em atos 7 e 4 o discurso de Estevam comete um erro evidente vamos lembrar do contexto Estevam estava sim inspirado naquele segundo sentido não no primeiro porque Estevam não está produzindo palavra de Deus porque Estevam não é um apóstolo Estevam estava inspirado por Deus sim estava cheio do Espírito Santo mas estar cheio do Espírito Santo é uma coisa nós podemos estar cheios do Espírito Santo produzir escritura é outra coisa produzir escritura requer um plus algo além de estar cheio do Espírito Santo Estevam estava cheio do Espírito Santo estava lá sendo confrontado pelos judeus depois ele seria martirizado apedrejado e aí ele fala e confronta os judeus com a pessoa de Jesus e faz isso numa perspectiva histórica muito bonita mas ele comete um erro totalmente secundário ele afirma que Abrão saiu de Ur depois da morte de seu pai e se você contar lá fizer as contas em Gênesis 11 e 12 você vai perceber que Abrão não saiu de Ur depois que seu pai morreu saiu de Ur antes do seu pai ter morrido o que que acontece aí é uma questão de gênero literário também Gênesis 11 vem desde a torre de Babel até a descendência a genealogia de Terá pai de Abrão e registra a morte de Terá está focado em Terá Abrão ali é apenas um acidente no sentido de que ele foi filho nasceu de Terá aí em Gênesis 12 que começa a história de Abrão ou de Abrão e aí Gênesis 12 começa com a saída de Abrão de Ur dos Caldeus de Abrão no relato do Gênesis no estilo literário primeiro é relatada a morte de Abrão para depois ser relatada a morte de Terá desculpa para depois ser relatada a saída de Abrão só que essas coisas aconteceram a cronologia é diferente primeiro Abrão saiu de Ur para depois seu pai ter morrido não tem nada de errado nisso isso é uma questão do gênero literário se você fizer as contas lá no capítulo 11 você com a idade de Abrão mencionada no capítulo 12 você vai perceber que Abrão saiu de Ur antes do seu pai ter morrido Estevão no calor do momento deve ter só puxado de memória os registros ali de Gênesis e falado que na estrutura do livro depois que o livro registra a morte de Terá Abrão sai de Ur mas por favor é uma afirmação de fato que não coloca a Bíblia em contradição com ela mesma e que é um erro de fato que não coloca a Bíblia em contradição com ela mesma e que demonstra apenas que Estevão não estava produzindo escritura quem estava produzindo escritura o autor inspirado por Deus foi Lucas e não Estevão e Lucas registrou o discurso de Estevão nas precisas palavras de Estevão como que Lucas fez isso Lucas não podia ter dado uma aprimoradinha não poderia porque se ele tivesse dado essa aprimorada ele inclusive estaria sendo desonesto e desonestidade é um erro e o erro é o contrário de inerrância mas por que que esse registro do discurso de Estevão deve ter sido tão preciso vamos lembrar que Saulo estava lá e aquele momento foi marcado de muita tensão emocional e os registros da memória eles são mais reforçados quando você tem essa carga emocional além disso o trabalho do povo hebreu com a memória era muito forte muito evidente então com isso nós vamos ter essa situação toda essa situação bem gravada na memória de Saulo de Paulo que depois então foi transposta para Lucas e Lucas fez um registro muito fiel mas o autor inspirado de Atos é Lucas não é Estevão e com isso a gente facilmente com um trabalho de apologética não muito elaborado elimina aí uma suposta contradição um suposto erro nas escrituras os opositores da bíblia afirmam que isso é um erro e que portanto a bíblia não pode ser inerrante se você faz uma análise contextual uma análise adequada você vai perceber que sim Estevão cometeu um erro mas isso não é um erro de Deus isso não é um erro do Espírito Santo isso não é um erro do autor inspirado e esse procedimento apologético pode ser adotado em muitas outras passagens para nós eliminarmos essas supostas incoerências ou contradições das escrituras tá bem então um resumo nós vimos a inspiração das escrituras a inspiração como uma inspiração dinâmica e um processo específico relativo à vida daqueles homens que receberam a palavra de Deus revelada com a diferença entre revelação e inspiração nós vimos a diferença entre inerrância e infalibilidade e optamos pela inerrância plena mas essa inerrância plena deve ser compreendida no contexto histórico social científico e literário da revelação lembrando que uma coisa é o discurso discursos eventualmente registrados pelo autor inspirado e outra coisa é a inspiração do próprio autor do que essa situação de Estevam em ato 7 é talvez um exemplo mais evidente e o melhor exemplo para nós trabalharmos essas ideias Bom, eu espero que você tenha gostado dessa aula desse vídeo espero que ele tenha sido tanto instrutivo quanto edificante se foi esse o caso não se esqueça de deixar o seu like de compartilhar esse vídeo com seus amigos e colegas seus irmãos em Cristo para que eles também possam ser edificados vamos estudar a palavra de Deus junto nesse momento em que todos estamos um pouco mais reclusos em casa não se esqueça não se esqueça também de se inscrever no canal para continuar acompanhando e de deixar o seu comentário isso é muito importante um forte abraço que Deus abençoe e até a próxima e até a próxima tchau tchau tchau